Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou a dormir e por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá Deus do amor Então vai caminhando ao passar em vida Todos felizes, contentes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dance Vou cumpido